Ao romper da madrugada Quando o samba terminar Meu amor da batucada Não vai voltar Sei que vai acontecer Eu sei que vai Como tem acontecido Sem razão Meu amor vai esquecer Podes crer Meu barracão Ao romper da madrugada Quando o samba terminar Meu amor da batucada Não vai voltar Sei que vai acontecer Eu sei que vai Como tem acontecido Sem razão Meu amor vai esquecer Podes crer Meu barracão Ele dá vida pra brincar no carnaval Louco Ele é louco para se fantasiar Deixa me aflitar Deixa me aflitar Nesses dias a pensar Será que ele Há de voltar Ao romper da madrugada Ao romper da madrugada Quando o samba terminar Meu amor da batucada Meu amor da batucada Não vai voltar Não vai voltar Sei que vai acontecer Eu sei que vai Como tem acontecido Sem razão Sem razão Meu amor vai esquecer Meu amor vai esquecer Podes crer Meu barracão Ele dá vida pra brincar no carnaval Louco Louco Ele é louco para se fantasiar Deixa me aflitar Nesses dias a pensar Será que ele Há de voltar Ao romper da madrugada Ao romper da madrugada Quando o samba terminar Meu amor da batucada Não vai voltar Sei que vai acontecer Eu sei que vai Como tem acontecido Olha só Como tem acontecimentos Obrigada E assim Para случай